Dia das Mães, ontem, é comum que os filhos queiram passar ao lado de suas mães, não é? Isso é óbvio. Tem muitos que vão lá dar presente, os pequeninos, aí deixam todo mundo muito feliz, né? Eles produzem aqueles cartões ingênuos, mas cheios de sinceridade, declarações de amor, tudo para agradá-las no dia que é delas, né? Mas todo dia é dia de agradar a mamãe, né, Alcides Benal? É, mas a reportagem que vamos ver agora, Rodrigo, mostra uma situação diferente. Mães que fazem tudo para poder ficar um pouco ao lado dos seus filhos. Mães que enfrentam a tristeza e a decepção, mas que provam e comprovam que nunca abandonam. Não importa o que os filhos fizeram ou fazem, o que importa é que elas sempre estão ao lado para ajudar. Vejam. Agora são sete e meia da manhã, faz muito frio neste momento aqui na região, no Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande. Mas o clima não espantou as mães. Muita gente já está aqui, você observa mesmo cedo, você tem que confirmar o nome, já está acontecendo a chamada por ali, para depois então entrar e visitar os parentes. A gente observa pela movimentação, são muitas mulheres jovens, também senhoras de idade, provavelmente para visitar o filho. E também no meio do pessoal, crianças que aguardam para visitar, provavelmente os pais. A fila não para de crescer, o pessoal tem que entregar o RG, o documento, confirmar o nome, para depois então ser chamado e esperar uma outra fila para entrar no presídio. E olhando essa fila aqui, a gente imagina quantas histórias muitas mães já viveram. Churrascos, almoços entre família. Hoje a história é diferente, elas têm que ficar aqui, esperar uma chance para entrar, ficar junto com o filho no Dia das Mães. Dia das Mães, esse frio, mesmo assim a senhora faz questão de estar aqui vendo o filho. Faço sim. E hoje está com oito dias que eu perdi minha mãe. A senhora fica difícil estar no Dia das Mães, perdeu a mãe uma semana e hoje está visitando o filho na cadeia. Sim. O filho da senhora está há quanto tempo aqui? Quatro anos. Ele tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 23. 23. O que passa pela cabeça da senhora quando vem visitar o filho? Podia estar junto, todo mundo reunido no Dia das Mães? Tristeza, né? Sinto muita tristeza. Qual que é o sonho da senhora? Qual é a esperança da senhora? Que ele mude, né? Que ele venha ser um cidadão de bem ao sair daí. Muitas mães vindo visitar os filhos, muitas mulheres também vindo visitar os maridos que já são mães e muitas mulheres também por aqui grávidas esperando novos filhos justamente no Dia das Mães estão passando essa data aqui no presídio também. Nós conversamos com várias mulheres por aqui, muitas não querem aparecer, não querem gravar entrevista e a maioria comenta sobre o preconceito, a reclamação é geral sobre o preconceito da sociedade. Tem gente que tem até medo de perder o emprego se o patrão descobrir que o marido ou o filho, seja lá quem for, um familiar estiver preso por aqui. Agora são 9 horas e 15 minutos, com um pouquinho de atraso, o portão foi aberto e o agente ali começa a fazer a chamada dos visitantes, começam a entrar agora para visitar os parentes, muitas mães, pais também, mães com bebês no colo. Enquanto você vê os policiais armados por ali, o pessoal já está reunido, aguardando a segunda chamada, chama ali de 5 em 5, as pessoas entram, acontece a revista e depois, novamente, são chamadas para entrar. Filhos, é muito sofrido com mamãe. E esse é o primeiro dia das mães que passa desse jeito, você nem imaginava dessa situação, né? Não, de jeito nenhum, eu só gostaria que meu filho aprendesse com tudo isso e saísse daí um homem de verdade, sabe? Porque é muito sofrido, quem sofre mais é o filho, né? É mais sofrido, a criança sofre muito, sabe? Chora, chama o pai, então por isso que eu estou aqui hoje com ele. Ele já chama pelo pai? Chama, ficou doente, agora que ele está melhorando. Chamando o pai. Para os adolescentes, para esses jovens, a mãe, é como eles dizem, nada a ver. Não tem nada a ver. A mãe está muito ultrapassada, as ideias da mãe, né? São muito ultrapassadas. Exatamente, você dá conselho e eles não aceitam. Eles preferem ouvir os outros do que os pais. Só entra, deixa o comida e já sai. Entra, faz uma visitinha rápida e volta com os outros filhos. E volta com os outros filhos. E tem um que é deficiente. Ah, tem um deficiente difícil. É, não anda, não fala. Só tem que ficar o tempo todo com ele. É, tem que ficar, só eu que tenho para cuidar ele. Agora eu estou aqui porque ele está dormindo. O filho da senhora está quanto tempo aqui? Tem quatro anos já. Fazer quatro anos. E ele tem mais de 30 de idade, né? 32 anos. 32. Qual foi o problema dele? É droga. Droga mesmo? Droga maldita. E os filhos lá em casa, eles reclamam quando a senhora vem visitar o filho aqui? Reclamo. 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 Mesmo no dia da mãe? Mesmo no dia da mãe, mas a minha filha falou, hoje não vou nem aí, sabe? Não vai estar, sabe? Vai para o presídio. Ele sabe que eu venho só um momentinho, né? Mas daí já fala, se ela vai para lá, então... Aí fica difícil, né? Porque o coração de mãe só sabe, né? O problema. Não sabe o que que faz, fica assim, né? Sem saber o que que... Se eu venho, se eu fico, aí eu falei, tem que vir, né? Quanto tempo estão os filhos da senhora aqui? Tem um ano e cinco meses. Os dois? Uhum. Os dois vieram juntos? Os dois juntos. É. Qual foi o crime que eles cometeram? Ah, dizem que é... Eu não sei, eu não entendo que é formação de quadrilha, mas é porque eles não foram presos sozinhos. Né? E aí, esperando pela justiça de Deus, né? Qual que é... Quais são as idades do filho da senhora, dos filhos? Um tem 21, outro tem 23. 21, 23 anos de idade. Jovens, né? Jovens, infelizmente, né? E o segundo ano das mães que a senhora passa aqui, né? É verdade. É verdade, infelizmente, né? Até que hora a senhora vai ficar aqui hoje? É, hoje como eu só tenho eles, eu tenho que passar o dia com eles, né? É o meu presente pra eles, talvez eles pra mim, né? Porque estou sozinha em casa, né? Aí vim ficar com eles, né? Não é fácil não, né? Não, não é não. Dói demais, né? Mas... Não sei o quê. Essa é a missão da mãe, né? Nunca abandonar os filhos, né? Eu nunca vou abandonar eles. E antes de entrar para visitar os dois filhos, e lembrando, bem jovens, ela revelou que cuida da mãe de 87 anos. Lamentou que teve de deixá-la sozinha neste dia, mas precisava passar o dia das mães com os filhos. Fazer uma mãe chorar, eu acho que é um dos maiores pecados do ser humano, viu? Isso não tem jeito de pagar, não, viu? E é imperdoável, imperdoável. Obrigado.